O meu nome é Miria e eu canto há algum tempo, desde pequena, então eu escolhi a formação em música, né, porque já é um caminho, um dom que eu já tenho, então eu queria aprimorar, assim, melhorar, é isso aí. Então eu escolhi a formação EAD, porque é mais viável, é melhor, porque eu tenho outras atividades, então pra mim vai ser bem melhor. Olá, hoje é um dia muito especial, temos início a 12ª turma do EAD. É um prazer contribuir para a formação das pessoas e contribuir para o mercado de trabalho. Se você ainda não escolheu o seu curso, venha estudar com a gente, venha fazer parte com o Sesc e em parceria com o Santana. Escolha o seu curso e seja bem-vindo.